A cada abraçada, eles tentam superar seus limites, na tentativa de estar sempre na frente. E eles estão conseguindo alcançar seus objetivos. Os nadadores piauienses estão progressivamente se destacando nas competições a nível nacional. Nos últimos jogos escolares, os atletas piauienses trouxeram medalhas de prata e de bronze. Não conseguiram chegar ao lugar mais alto do pódio, pois apesar de todos os esforços, os nadadores do nosso estado ainda precisam de muitos recursos para melhorar sua qualidade técnica. Olha, dificuldade como sempre, em todas as modalidades esportivas, não só na natação. Nós hoje, na natação, temos muita dificuldade. Eu falava que temos bastante matéria-prima, não temos apoio. A exemplo, nós preparamos um atleta aqui o tempo todinho em piscina de 25. Quando chega lá fora, piscina de 50 metros. Isso é um obstáculo muito grande. Não se faz um atleta de um dia para a noite. Nós precisamos de um fisiologista, nós precisamos de um preparador físico, nós precisamos de um médico odontológico, nós precisamos de uma clínica geral. E assim sucessivamente, nós precisamos de um apoio, uma conjuntura. Sozinho não faz atletas. Além da força de vontade, os nadadores contam apenas com o apoio dos pais para disputarem as competições. É o caso de Denilson Silva, de 17 anos, que na última competição Norte e Nordeste, conseguiu cinco medalhas. Falta mais incentivo, apoio, patrocínio, que essas coisas a gente não está tendo. A gente tem apoio dos meus pais por conta própria mesmo. Quem patrocina não é só meu pai e minha mãe. Mesmo com a falta de incentivo, esses atletas não desistem e acreditam que podem sempre vencer. A gente tem apoio dos meus pais.